Bárbara apareceu pela primeira vez na edição número 11 de Sandman, era o capítulo 2 do arco A Casa de Bonecas. Ela era casada com um sujeito chamado Ken, Barbie e Ken. Hehe. Rose Walker os escreveu assim, eles são normais, terrível e indescritivelmente normais, como se tivessem atravessado a normalidade e saído do outro lado. Assim como todo mundo, Barbie e Ken dormiam e sonhavam. Os sonhos de Ken eram ruidosos e truncados sobre finanças e ganância, mas os sonhos de Bárbara eram claros e límpidos sobre uma terra distante, seres fabulosos, uma fantasia rica e colorida. Então, Rose Walker tornou-se o vórtice e as paredes que separavam os sonhos implodiram. A rica vida-sonho de Bárbara, mais verdadeira do que qualquer coisa que ela sentia quando acordada, desapareceu. Meses depois de tudo aquilo ter acabado, Rose Walker escreveu em seu diário. Hal contou que Ken e Barbie se separaram. Ken arranjou outra namorada, que é idêntica a Barbie, só que muito mais jovem. E Barbie ficou muito, muito estranha. Ele não me deu os detalhes, mas parece que ela foi viver com uns amigos, em Manhattan. A primeira parte de Um Jogo de Você foi publicada aqui no Brasil em julho de 1992 pela editora Globo. Era a edição número 32 da revista Sunman. Essa edição tinha uma introdução escrita especialmente para os brasileiros pelo próprio Neil Gaiman. Nessa cartinha aqui, o Neil Gaiman basicamente conta que ele já tinha a ideia de fazer uma história sobre uma mulher e seus sonhos, e como a fantasia dos sonhos se misturava com a realidade, como esse sonho ensinava a ela coisas sobre ela que ela nem sabia. Ele tinha toda essa ideia de fazer essa história fantástica que ele descartou quando viu um romance chamado Bones of the Moon, do Jonathan Carroll. A história era muito parecida com a que ele queria contar. Então, com medo de ser acusado de plágio ou alguma coisa, ele descartou essa história e se pôs a escrever uma nova, que se tornou justamente a Casa de Bonecas. Que foi mesmo escrita, foi no improviso. O próprio Gaiman fala que ele chegou no penúltimo capítulo sem saber como a história terminava, e isso desgastou ele bastante. Ele ia publicando a história e ele não sabia como que ele ia resolver aquilo que ele estava publicando. Mais tarde, o Neil Gaiman acabou se tornando amigo do Jonathan Carroll. E o Carroll chegou pra ele e falou, cara, assim, não tem problema você recontar uma história ou as histórias serem parecidas. Porque se você parar pra pensar bem, as histórias, cada contador de histórias é uma única pessoa, e cada vez que uma história é contada ou ouvida, é única. Você nunca consegue repetir as mesmas condições. A história pode até ser a mesma, mas a pessoa que escuta ou o momento nunca é, né? Aí, nesse papo com o Jonathan Carroll, o Gaiman acabou pensando, pô, vou escrever essa coisa então, e fez. No primeiro painel da história, vemos uma paisagem. O painel horizontal destaca a vastidão do cenário, pouquíssimas cores, muito branco pra representar a neve e um pálido azul no céu. Caixas de texto mostram um diálogo entre pessoas que não vemos nessas imagens. As vozes dessas pessoas se diferenciam pelo modo de falar e pelas suaves cores nas caixas de texto. O segundo painel faz uma aproximação que revela uma pequena silhueta negra, alguém caído na vastidão gelada. No terceiro, um close revela as costelas enegrecidas do cadáver. Essa estrutura de aproximação se repete pelas próximas duas páginas. No primeiro painel da segunda página, vemos a encosta de uma montanha. O segundo faz uma aproximação e vemos uma trilha que leva a uma pequena caverna, e o terceiro nos coloca diante dessa caverna. A conversa nas caixas de texto segue e vamos descobrindo novas vozes, novos personagens. Os diálogos deixam claro que há uma ameaça terrível chamada o cuco. Há desespero e temor pela morte de todos que habitam essa terra. A terceira página segue com essa aproximação e mergulhamos na escuridão, onde um par de olhos se revela. A única esperança parece estar na figura de uma princesa desaparecida. Então, uma dessas pessoas, chamada Martin Tambones, decide partir para buscar essa princesa, esteja ela onde estiver. Essas três primeiras páginas possuem um layout que cria uma forte unidade, marcada pelo ritmo das aproximações e pelo escurecimento gradativo dos painéis. A característica de prelúdio dessas páginas é ainda mais ressaltada pela virada da página, que revela um ambiente completamente diferente. E nessa virada de página encontramos Bárbara, a nossa protagonista, na página título da história. A arte de O Jogo de Você é feita pelo Sean McManus. Ele já tinha feito a arte lá na história 3 Setembros e 1 Janeiro, na edição número 31 do Sunneman, aquela história do imperador Joshua Norton, que é um barato. E ele tem um estilo que, como a gente viu aqui, é mais comportadinho, é mais estruturado, é mais dentro do padrão. Margens brancas em volta, três fileiras, três tiros de quadrinho e aí, eventualmente, colunas. Essa primeira edição do Jogo de Você é uma apresentação, né? Nós vamos ter uma apresentação dos personagens e da situação. A gente tem esse prelúdio, mostrando uma outra terra. A gente vira a página e encontra a Barbie. E a partir daí, a gente começa a conhecer onde que ela tá. Quem são as pessoas que estão com ela. E nesse sentido, eu também acho muito parecido com a história Dia de Mudança, na Casa de Bonecas, onde a Rose Walker chega lá naquele casarão e começa a conhecer as pessoas que vivem naquela casa. Mas aqui, o Gamer acaba fazendo a coisa de uma maneira mais calma, mais tranquila. Acho que ele não tá improvisando tanto, ele não tá tão ambicioso, ele não quer misturar tanta coisa. E ele se concentra realmente nesses personagens e na apresentação deles. Barbie é acordada por Wanda, sua melhor amiga. Com a desculpa de conseguir leite para o café da manhã, Wanda faz um passeio pelo prédio e conhecemos os vizinhos. Primeiro, Tessaly. Óculos enormes, livro na mão, jeitão nerd. Depois, o casal Foxglove e Hazel. E finalmente, George. Neil Gaiman consegue criar um envolvimento muito bom entre o leitor e seus personagens. Os diálogos ajudam muito nisso. Mas além disso, em um jogo de você, ele consegue misturar e contrastar o cotidiano com o fantástico de uma maneira extraordinária. Boa parte da primeira edição é sustentada pelas conversas entre Barbie e Wanda. Elas tomam café e conversam sobre sonhos. Barbie conta que não sonha mais, que sonhava antes. Um sonho muito esquisito que continuava como a história de um livro, uma série, em vários capítulos. Mas depois, nos lances muito loucos da separação do Ken, os sonhos pararam. Já a Wanda conta sobre os sonhos que tinha com os bizarros dos antigos gibis do Hiperman. Esse Hiperman que a Wanda tá falando é o Superman. E o bizarro que aparece nessa edição é o bizarro que a gente conhece lá dos gibis da DC Comics. Aqui na edição da Conrad, o Pelizzari traduziu como esquisito. Mas a referência ainda é a mesma. É o Superman e o bizarro. O que é curioso, o Neil Gaiman mesmo mostra isso, ele aponta numa entrevista, porque a DC Comics é a editora do Superman, é a editora do bizarro, e ele não podia, pela orientação dos editores, usar esses personagens na história. Sei lá, porque talvez fosse estranho dizer que um personagem da DC Comics lesse um gibido, um personagem da DC Comics. E acabamos descobrindo que o nome de nascimento de Wanda era Alvin. O nome de verdade é Wanda, ela diz. Alvin é só o nome de nascimento. Aos pouquinhos, vamos sabendo um pouco mais sobre a família de Wanda. Ela diz. Acho que meus pais dizem aos amigos que morri. Minha tia Dora, que ainda fala comigo. Bem, ela reza pra me arrepender de meus pecados, mas pelo menos fala. Diz que eles mantém meu velho quarto na fazenda exatamente como era. Então elas percebem uma agitação, uma correria, medo. Olhando por cima da multidão, Barbie consegue reconhecer. Martin? Martin Tanbones? Martin Tanbones tinha vindo de muito longe para encontrar a princesa Bárbara. No nosso mundo, ele foi hostilizado e muito machucado. Estava com medo de morrer sozinho, nessa terra tão estranha, quando finalmente ouviu a voz de sua princesa e correu para ela. Infelizmente. Ele morreu, mas conseguiu encontrar a princesa e entregar sua mensagem. As coisas dos sonhos de Barbie estavam invadindo o mundo real. Na última página da história, descobrimos que George é um dos servos do terrível Cuco. E daí vem o capítulo 2. Ele começa com a Hazel indo bater na porta da Barbie. Ela precisa conversar com alguém. A Hazel está numa situação bem difícil, bem complicada e ela não tem com quem falar. É algo que ela não pode falar nem com a parceira dela, a Fox Glove. Aliás, é algo que ela principalmente não pode ou não se sente à vontade para falar naquele momento com a Fox Glove. E daí a Barbie atende ela, acolhe, escuta. E a conversa entre as duas é deliciosa. É esse tipo de artifício, esses diálogos que o Gaiman vai colocando, essas situações, esses dramas que ele vai colocando e vai criando toda uma empatia entre a gente e esses personagens. Depois que a Hazel sai do apartamento, a Barbie está tensa, ela está preocupada com o que aconteceu, ela está abalada com o que aconteceu. De repente ela sonhou com o bicho a vida inteira e ele aparece na frente dela à luz do dia, no meio da rua, e é morto a tiros. Então ela está abalada e ela não quer dormir de novo. Ela tem medo do que possa acontecer. Ela fica segurando lá a joia que o Martin Tambones deu para ela. Só que no fim, ela acaba pegando no sono. Quando ela dorme, o Jorge espera todo mundo no prédio dormir e daí ele solta os pássaros. Ele solta esses pássaros, esses pequenos cucos que são como emissários. Cada um dos pássaros procura uma das moradoras do prédio, se acomoda e começa a mexer nos sonhos delas. E elas têm pesadelos terríveis. A Wanda vai ter os sonhos com os personagens do Hiperman, os bizarros do Hiperman. E eles tentam daí obrigar ela a passar por uma cirurgia. O Neil Gaiman se baseou numa pessoa real para fazer a Wanda. Ele descreve que é a mulher mais linda que ele já conheceu. E a pessoa era fantástica. A mulher era incrível, comunicativa. Daquelas que chegava e todas as atenções da sala se voltavam para ela. Só que ela também tinha medo dessa cirurgia. Que era uma coisa que o Neil estranhava. A pessoa tem medo de cirurgia. E daí ele colocou essa característica na personagem Wanda. Já a Fox Glove é atormentada pela ex-namorada. Uma ex-namorada que batia nela. Ela estava num relacionamento abusivo. Só que daí a gente vai descobrir que essa ex-namorada é a Judy. A Judy que morreu naquele massacre, na lanchonete, naquela célebre edição número 6. E era a Judy que, inclusive, naquela edição, chorava no telefone falando com a Fox. Pedindo para voltar, para restabelecer a relação. E daí tem o pesadelo da Hazel com o bebê. Que é bem assustador, bem comum. E é um dos raros casos em que o Neil Gaiman usou um dos próprios sonhos nas histórias do Sandman. Daí esses pássaros demônios tentam fazer a mesma coisa com a Tessaly. E tem uma surpresa. Ela não é dominada. Ela percebe o bicho. Arrebenta com ele e decide fazer uma visitinha para o George para ver o que está rolando. Vai lá tirar uma satisfação com o George. E enquanto tudo isso acontece, a Barbie finalmente chega na Terra dos Sonhos. A parte 3 de Um Jogo de Você tem uma treta por trás. A Colin Doran é a desenhista. O Sean McManus, acho que pegou uma folga ou teve algum problema, não pôde fazer a edição. Então foi a Colin Doran fazendo os desenhos e o George Pratt fazendo a arte final. George Pratt é um pintor de quadrinhos. Ele já tinha trabalhado em livros como As Inimigo e Batman Colheita Maldita. Ele tem uma arte muito bacana. Só que no livro Passeando com o Rei dos Sonhos, que é um livro que tem entrevistas com os colaboradores do Neil Gaiman, cada um contando a experiência, como foi, tem uma série de entrevistas com os desenhistas de Sandman. E daí a Colin conta que ela tinha caprichado na edição, que ela estava em começo de carreira, e que o George Pratt simplesmente cagou com a arte final. Preferiu ir pescar e deixou o Pratt finalizar tudo em dois dias e fez de qualquer jeito. E realmente é uma coisa que eu, que sou flexível com questões de arte, também acho que ficou um pouco largado demais. O que acontece é que a arte que eu uso aqui foi tirada da edição mensal da Globo, lá de 1992, e essa arte é a arte com a arte final do George Pratt, que é a mesma que está em encadenações como, por exemplo, Um Jogo de Você. Só que na edição absoluta, lá de 2007, 2008, foi refeita a arte. Então é uma outra arte final, um outro acabamento para a história, realmente dá uma diferença nas páginas, e o nome do George Pratt não está nos créditos como arte finalista. Mas daí nessa edição o que acontece é que nós descobrimos que Tessaly, na verdade, era uma bruxa, a última sobrevivente de todo um grupo de bruxas poderosíssimo. Ela tem milhares de anos de idade, e ela estava de boas ali no prédio, estava vivendo a vida dela, quando o George foi se aloprar para cima dela com aqueles passarinhos do demônio. O que ela faz? Ela assassina o George, ela desperta as outras vizinhas, elas descobrem, encontram Barbie, um tipo de um coma, elas não conseguem despertar ela, ela está segurando aquela joia, o porpentino junto do peito. Então a Tessaly, se sentindo ameaçada, o que ela faz? Ela ressuscita o George, ela evoca o rosto dele num ritual muito louco, em que ela arranca o rosto dele, prende na parede com a língua e consegue fazer ele voltar a falar, e ela faz um interrogatório e descobre sobre o Cuco. E a Tessaly decide que quer destruir o Cuco, porque ninguém ameaça ela. Então ela faz um ritual, um outro, ela evoca a lua, a lua no caso é uma das manifestações, um dos aspectos daquelas três bruxas que a gente já conhece de outros verões aqui no cinema, aí no caso elas vêm e elas precisam abrir o caminho para a Tessaly seguir em frente e até o sonhar, onde ela vai encontrar o Cuco e vai acertar as contas com ele. Nesse momento da história, tem pessoas que falam que tem um pouco de transfobia, porque a Tessaly fala na cara dura para a Wanda, que ela é um homem e ela não pode participar do ritual e ela é excluída do ritual. A questão é, eu não tenho competência para analisar se existe ou não transfobia nessa passagem, mas eu consigo perceber que Tessaly é uma escrotinha, ela não é uma pessoa legal. O que ela faz, os poderes que ela tem, as ações que ela tem, são única e exclusivamente seguindo os interesses dela. Então ela é uma pessoa que ela não liga a mínima para quem está em volta. Talvez isso até faça parte da personagem, da questão dela ser a última sobrevivente, dela ser endurecida e tal. Mas ela é tudo menos gentil. Enfim, elas abrem o caminho, vão para o território dos sonhos e deixam Wanda para trás batendo papo com o Jorge pregado na parede. O capítulo 4 é uma grande homenagem às histórias da aventura e fantasia, principalmente O Senhor dos Anéis. A história em quadrinhos é anterior aos filmes do Peter Jackson. Mas quando a gente pega quadros desse filme que reproduzem trechos do livro do Senhor dos Anéis e coloca as imagens do lado de algumas imagens dessa história em quadrinhos, a gente vê como tem referências, como tem praticamente covers das cenas do Senhor dos Anéis. Assim como Frodo e seus amigos, Barbie e sua turma precisam chegar de um ponto a outro para cumprir uma missão. Ela precisa levar o porpentino ao tal do mar brilhante. Para isso, eles atravessam a planície gerada, daí entram numa floresta cheia de perigos, perdem o prinado, morto por uma das criaturas sombrias, até que eles finalmente chegam nesse lugar depois de muito esforço para descobrir que foram traídos pela luz. O Wilkinson é assassinado de um jeito que eu fico de cara até hoje, é muito brutal. E a Barbie simplesmente é presa e levada para conhecer o Cuco. A edição 5 é desenhada em parceria com o Shaw McManus e o Brian Talbot. Acho que o Shaw não devia estar com a agenda meio lotada, ele já não tinha conseguido desenhar a edição do capítulo 3, e agora nesse capítulo 5 vem um reforço do Brian Talbot. Ele desenha algumas das páginas e acaba dando uma mudança de estilo bem interessante. Nesse começo da história, nós encontramos o Cuco, e a gente descobre que o Cuco era um parasita psíquico que tinha entrado na mente da Bárbara quando ela ainda era uma criança. Por isso que o palácio dele é a casa onde ela cresceu na infância. E daí ela descobre que todos os amigos dela nessa terra dos sonhos eram os antigos brinquedos que ela tinha quando criança. E o grande poder do Cuco é dominar as pessoas em volta. Ele consegue conquistá-las, encantá-las, e elas passam a querer fazer tudo o que for possível pelo bem-estar do Cuco. E ali, quando a Barbie entra na casa, ela já está sob a influência dele. Tessaly, Fox Glove e Hazel chegam ao mundo dos sonhos. As duas amigas querem encontrar Barbie, ver se ela está bem. Já Tessaly, o que ela quer é encontrar o Cuco e acabar com ele. Quando elas encontram o Cuco, o Cuco faz uma artimanha, e Luz é morta por Tessaly, que pensava que Luz era o Cuco. Isso faz com que Tessaly baixe a guarda e o Cuco consegue influenciar ela, e coloca ela sob controle. O plano do Cuco era destruir a terra. Para isso, ele precisava do Porpentino e destruir lá um monumento que tinha um marco, né, que tinha no mar brilhante. E ele consegue. A Barbie, sob a influência dele, arrebenta o Porpentino, estoura aquilo tudo, e é deflagrado o final da terra. Quando isso acontece, surge o rei dos sonhos, Morpheus, para dar fim a todo aquele mundo. E ele o faz. Ficamos sabendo de um pacto e que aquela terra, na verdade, era muito mais antiga do que Barbie. Uma mulher misteriosa, chamada Leonora, aparece. Mais de 20 anos depois, íamos descobrir qual era a história sobre Leonora e o pacto que ela fez com Morpheus na série Sandman Overture, ou Sandman Prelúdio, aqui no Brasil. E daí, os habitantes da terra caminham para o manto de Morpheus, e tudo aquilo que era aquela terra se desfaz em sua mão. Um punhado de areia cintilante caindo no frio vento do fim do mundo. Acaba-se a terra. Enquanto isso, lá no mundo real, quando Tessaly puxa a lua para fazer o seu feitiço e fazer o seu caminho para a terra dos sonhos, ela acaba causando um desequilíbrio. E daí, uma tempestade que já devia ter passado e que devia ter sido tudo tranquila, ganha uma intensidade monstruosa e desaba sobre Nova York. O prédio onde Wanda estava, com o corpo de Barbie, era muito antigo. Ele não aguenta o castigo da tempestade e desaba. A última página da história é o prédio desabando. E a gente fica com aquela cara de Porra, meu, e agora? O que acontece? E finalmente chegamos ao capítulo final, a parte 6 de Um Jogo de Você, que na minha opinião, é um dos melhores, ou talvez o melhor final de todos os arcos de Sandman. Eu acho espetacular, acho poderosíssimo. O primeiro painel, a gente vê Barbie em um banheiro de rodoviária, retocando a maquiagem. Ela está fazendo como se fosse um véu no rosto. E daí já ela começa a lembrar o que foi que aconteceu. Logo depois que a terra é extinta, que eles estão flutuando naquele vazio que ficou do mundo dos sonhos, Morpheus explica para Barbie que, pelos termos do pacto, ela tinha direito a uma dádiva. Ela poderia pedir qualquer coisa que ele realizaria. Tessaly ainda tenta convencer a Barbie a pedir que Morpheus destrua o Cuco. Mas ela decide não fazer isso. Ela decide pedir que ela e as amigas voltem em segurança e sãs para casa. Com isso, o Cuco é liberado ali daquela confusão e vira um grande pássaro e some. Barbie, então, acorda nos destroços do prédio. De alguma forma, Morpheus, como ela pediu para voltar Sam em segurança, Morpheus teve que ter um pouco mais de trabalho. Ele fala lá, foi um pouco mais complicado, mas ele traz todas elas vivas e bem de volta para o mundo real. E Barbie desperta naqueles destroços e vê o corpo de Wanda. Ela tinha falecido no desabamento. Bárbara está retocando a maquiagem e ela está indo no funeral de Wanda. Ela interage com toda a família de Wanda, principalmente com a tal Tia Dora, que era ainda a única parte da família que ainda falava com Wanda. E nessa conversa, nessa visita à cidade natal de Wanda, Barbie sofre uma série de pequenas agressões e começa a ter um pouco da ideia do tipo de violência que a Wanda deve ter sofrido lá, de humilhações, de olhar torto. O discurso da família de reprovação é muito forte, é muito dolorido. E o que elas fazem com o corpo da Wanda é cortar os cabelos dela e vestir ela no terno como um homem. E ela é enterrada como um homem. E nesse momento até a Barbie fala, nossa, mas Wanda tinha tanto orgulho dos cabelos dela. E é tudo muito triste, é tudo muito dolorido. Até que Barbie fica sozinha no funeral, né? Depois que o funeral acontece, as pessoas vão embora. Barbie fica sozinha no cemitério e faz a sua própria despedida de Wanda. Faz todo um discurso, dá de presente um gibi que ela tinha comprado e risca o nome de Alvin que estava na lápide e escreve Wanda. É muito tocante, é muito triste, assim, é muito forte. E quando isso acontece, depois Barbie vai ter um sonho em que ela vê Wanda na sua identidade como mulher perfeita, linda. E ela está com essa outra mulher que a gente conhece muito bem dessa série, que é a morte. E as duas acenam para Barbie nesse sonho que ela tem. Finalmente, nessa história, Barbie é deixada na rodoviária sozinha. É uma página que eu adoro, essa última página. Esses quadros já não tem mais o que dizer. São vários quadros silenciosos. E ela vira as costas para nós e vai embora. E eu nunca mais soube dessa personagem. É uma personagem que eu gostaria muito de saber o que foi que aconteceu depois, mas acho que a potência da história está justamente nisso. Nesse quero mais. Um Jogo de Você é uma história muito maior e muito mais complexa do que eu consegui passar aqui nesse vídeo. Eu tive que cortar e deixar muita coisa de fora. Por exemplo, tem uma personagem chamada Maisie Hill, que é uma moradora de rua. Logo na primeira edição, ela interage com Wanda e Barbie no metrô. Ela tem um pavor enorme de cachorros e se apavora com o filhotinho que uma pessoa está segurando no metrô. Essa situação causa um enorme desconforto na Barbie. Daí, a Maisie sobe para as ruas e acaba topando com o Martin Tembonis, que recém tinha chegado no nosso plano real. A Maisie vai aparecer de novo durante a história. Ela sente a falta da lua. Ela fala, pô, ninguém mais olha para o céu, ninguém mais percebe. E ela sente o que aconteceu, o que a Tessa lhe fez e os impactos que isso poderia ter. Daí, no meio da tempestade, Wanda enxerga a Maisie na rua e ajuda ela, recolhe ela para o apartamento. E as duas passam as últimas horas de vida juntas conversando. Então, tem toda essa questão dos personagens, tem toda uma riqueza, uma série de detalhes de pessoas que vão aparecendo, sejam elas humanas ou criaturas como o Wilkinson, e que tem toda uma personalidade, todo um tipo de verdade, toda uma potência dramática muito sólida, muito forte, muito viva. Talvez por isso a violência dessa série seja tão impactante. Quando os personagens morrem, como Martin, Wilkinson, a própria Wanda e a Maisie, dói muito. É uma sensação de perda muito grande. Neil Gaiman definiu um jogo de você como uma história sobre identidades e sobre os mundos que a gente traz dentro da gente mesmo. A verdade é que nós somos muito maiores. A gente não cabe nas nossas definições, nas nossas identidades. A gente pode ser muita coisa. E tem essa violência externa, essa violência do mundo que incide sobre a gente e que acaba empurrando a gente para um caminho ou para outro. Mas ainda assim, a gente tem uma opção de tentar ser o que nós somos e tentar ter uma vida como a gente acha que deveria ser. Eu acho que essa é a grande potência desse arco para mim. Essa questão das identidades, essa questão da violência, do luto. Mas apesar dessa violência e dessas mortes, ainda tem muita vida, tem muita pulsão de vida, tem uma vontade de querer seguir em frente. A cena final da Bárbara na rodoviária me toca muito. Porque ela já não tem mais o que dizer. Ela perdeu a melhor amiga dela e isso fica muito claro. A falta, a perda, a dor da perda de Wanda na edição. Toda uma questão de luto ali, de despedida. Só que ao mesmo tempo, ela vira as costas para nós e segue. E vai desenvolver uma nova vida e vai criar novos caminhos. Porque a vida segue. Eu acho sensacional. Para mim, O Jogo de Você é a minha saga favorita de cena. E você, o que você acha? Se quiser, deixa o seu comentário aqui embaixo. Agradeço muito. E se puder, se gostou do vídeo, deixa o seu like para nós, que faz bastante diferença para o canal. Esse programa está indo ao ar hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. É excepcional isso. Foi uma situação que eu estou passando. Daí o escama a gente trocou o dia. E amanhã a gente vai fazer uma live especial com a equipe da Café Espacial, da revista Café Espacial. Está saindo uma nova edição da revista agora. Está tendo lançamento agora. E nós vamos conversar com a equipe, o Sérgio Chaves, a Lídia Vazoli e a Thalita Gress, amanhã aqui no Kitnet HQ. Então, apareça. Vai ser bem legal. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. E nos falamos. Até a próxima, pessoal. Gente, e editando aqui, agora que eu me liguei. Hoje é dia 10 de novembro. Hoje é aniversário do Neil Gaiman. Feliz aniversário, Neil. Valeu, galera. Não podia deixar de colocar essa.